E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vamos jogar mais um Skywars galera Pra comemorar aqui a vitória da Alemanha, a Argentina não ganha nada aqui não, mas eu tô com isso aqui da França né, da CopaCraft Mas enfim, bora lá, começou aqui, bora pra ganhar desses caras loucos aqui, não quero nem saber o que que tá rolando não Tô nem aí, já vou pegar tudo aqui E como nós é BR cara, como nós é BR, o que que a gente faz? A gente quebra o rolezão aqui né, a gente tem que quebrar o bagulho Por quê? Por quê? Porque tá no sangue cara, BR entendeu? Ih garoto, a espadinha que eu ganhei, olha a espadinha que eu ganhei Essa aqui é da bruta fi, essa aqui, nossa, deixa eu vir, deixa os caras virem pra eles verem Ok, o que que falta pra mim? Vou fazer um arco e frecha agora, quero nem saber, vou fazer um arco e frechada, cabulhoso Cadê minhas teias de aranha aqui? Tá, ó, o Frozinha, tá tentando me pescar né? Ah, deixa ele, ele tá mexendo aqui com o crone França Ah, aqui tem pra caramba fi, tô dando mole aqui ó, tô dando mole Mano, esse cara tá enchendo o saco Você tá pedindo, você vai ser o primeiro a morrer, só pra você deixar de ser trouxa Tá, e tem um filho da mãe spamando no chat aí que tá osso, quer ver? Vou fazer aqui rapidamente, rápido aqui os bagulizetes Só pra matar esse bosta ali que tá enchendo o saco, tacando essa vara aqui Ah, nossa, ah meu filho, continua pra você ver, vai isso, continua, vai isso, ô garoto, bichado da bosta Quer ver? Ah, são dois querendo me bater? Não, tudo bem, continue batendo seus bobão Ah lá, vai, vem aqui ó, nossa, nu Ai, então tá, então tá Calma galera, calma, temos que ser paciente Calma, demora a varinha dele vai acabar Sabe o que vai acontecer com ele? Vai tomar, que frecha Aí quero ver ele aguentar Cadê o outro que tava ali, já morreu? Só tem esse bosta aqui então agora né Ai, cara chato mano Enquanto isso eu vou pegar meu cês bloco aqui ó Entendeu? Por quê? Porque eu não tô com pressa não É, que que é isso? Só tem que ficar um pouquinho mais pra cá Porque se, essa bosta Vai, taca aí ó, seu bostão Seu cocô Pega aqui ó, peguei ó Você não fez nada Derp Ó, deixa eu arrumar aqui os bagulhos E eu vou pra cima, mano Eu vou chegando aqui ó Calma Ó mano, que cara chato, velho Esse aqui é o cara mais argentino aqui do jogo Ai, meu Deus do céu Eu vou Vou ter que tacar uma arca e flecha nele Ai Errei, errei uma Acertei uma Cala, lembra Calma lá embaixo Cês viram? Ai meu Deus, como é bom, cara Como é bom Tá vendo como que acontece? Como que é trouxa? Voa Entendeu? Isso que acontece com esses caras babacas Que ficam tentando achar o saco aqui ó Entendeu? Isso é só um aviso pra você Seu louco aí ó Fica aí brincando comigo Cê acha que aqui é bagun... Que isso, velho? Voltou tudo aqui Cê acha que aqui é bagunça, fi? Aqui não é bagunça não, tiozão Olha lá, os itens nem querem vir aqui ó Só pra vocês terem uma ideia de como tá o rolê Entendeu? Cadê o resto ali? Tem um boiola ali ó Ai Que bosta, velho Tá dando lag Ah lá, contra tudo e contra todos Ah lá, vou jogar esse cara lá embaixo ó Matei! Eu matei ele! Eu ganhei! Eu ganhei! Esse foi o Sky Wars mais sinistro aqui Não sei o que dizer desse Sky Wars Vou jogar até mais um, cara Porque hoje eu tô inspirado, entendeu? Eu tô com a skin da França Aqui Tô com a skin da França Esse foi um Sky Wars muito tenso Muito chato com aquele cara lá Mas Os franceses ganharam no Sky Wars Tá vendo? Os alemães ganham no foot Nós ganham aqui no rolê aqui ó Entendeu? É isso aí, fi É isso aí A vida é isso Ok Tô sem muito trembão Tô meio fraco Então vou ter que Pegar esses bagulhos aqui E dá um jeito ó Vamos ver Tem um Stevezinho ali Bonitinho Ahn Tem um outro ali O que é aquilo? É um peixe? Sei lá O que aquele cara Pegou de skin Ok Parece que o lag diminuiu né Não tá tanto Tá mais ou menos Tá muito lag Vamos lá Seguir aqui Olha lá Aquele bostinho Ele vai tomar uma ovada na cara Tem que ir na manha Tem que ir na manha Só na Só no Bragging Night aqui ó Só no rolê Zumbra Olha lá Ixi Ixi Chegou um cara com a vara Ixi Opa Opa Desviei Ó Vem Vem cá peixinho Peixinho nada Será que bosta é aquela na cabeça dele? Ó Ele tá com Tá com Eu viro com o ovo na mão ali Ixi Tomei 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 não Ai Ô Você quer acabar com a nossa amizade aqui né Ó Não tem arco e flecha Não poderia fazer Ai O que que eu faço? Não sei Eu vou esperar ele vir Vou até ajudar ele aqui ó Vem cá Vem 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 Peixinho Flozinha Squirtle Filha da mãe Quase que eu caio Agora você morre meu amorzinho Tá vendo Aqui não tem bagunça cara Aqui é assim que rola aqui o negócio E eu também tô dando mole Nossa o cara tava cheio de item Sabe por quê? Porque eu deveria ter feito isso aqui ó Esqueci desse detalhe Quebra bosta Ixi Agora sim Agora sim Tá vendo? Esqueci desse detalhe cara Não pode esquecer desse tipo de detalhe Olha ó Maçã dourada Pá Aí pá Pum Pei Pumba Aí Agora sim Agora cadê a botinha? Não tem botinha não? Ah não Faltou aqui o flash Então o que a gente faz? Tem que quebrar de novo aqui ó Mano a gente é BR Você não tá ligado? Isso dá direito a gente fazer tudo Ó Quebrar aqui Botar aqui Não Errei Aqui Aqui flecha Bota Chegou uma bota aqui Ok É tem muita coisa boa não Beleza Lotou o inventário Deixa eu ver o que eu faço agora Vou Ah vou naquele carinha ali O carinha tá achando que tá Tá arrasando Vai tomar uma Xilabata na cabeça aqui ó Só de zoa lá Vem cá viu Vem cá neném Vem cá neném do papai Vem Te joga lá embaixo Olha lá Nossa quase que ele caiu Caiu A gente tá destruidor Cara A gente tá destruidor Simplesmente Sinistro Hoje Beleza Comer aqui essa maçã Aproveitar aqui Pá tá de graça mesmo É Jogar alguns itens fora aqui Porque Ixi o cara tá com aqui flecha Aí Valeu pela flecha Valeu Tava precisando mesmo Muito obrigado tá Depois eu te pago aí cara Ok Jogar fora aqui essas tochas Que eu não vou precisar Nem disso aqui Nem disso Ai Nossa que susto Que Que é isso Ó vai tacando flecha então Ô sério Meu coração Agora disparou Tô com duas flechas agora Olha lá Quer ver Agora quem toma Tá vendo como que funciona Tá vendo Olha lá o cara Ai quase Vocês viram como que é minha estratégia aqui né Vocês viram como a firma é Olha lá O outro ali O outro ali vai tomar Olha lá Nossa foi muito errado Foi muito torto Ok Eu vou pra cá Vou pra cá Logo aqui Quebrar aqui esses blocos Porque eu não sei Olha lá Os caras vão se matar Deixa eles lá Enquanto isso eu vou só Acumulando itens aqui Enquanto eu jogo Os bagulhos Lixo aqui ó Aqui Joga fora Não precisa disso não Nem disso Nem disso Ok Olha lá Um morreu Um morreu Cara Não vi o que aconteceu Mas um morreu Isso é muito bom Só que ele tem uma espada De De ter um capacete ali Cabuloso E eu tô com muita coisa boa Não Só vou ver se eu tenho Alguma coisa boa Agora ó Calça Ah muita flecha Melhorou aqui Boa Agora eu posso fazer uma espada De iron pra mim Ok Ok Eu sei que Ah já tava com essa Essa coisa Mas ok Eu vou tentar fazer aqui rápido Antes que o cara venha Tá Porque se o cara vier aqui Ferrou Fazer aqui Olha lá O cara tá vindo mano Eu tenho que fazer uma espada De iron Rápido 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 Cadê o iron meu Aqui Boa Espada de iron Agora o rolê tá ficando bruto Agora sim Vou ter que comer aqui alguma coisa Vou botar esse bolo aqui Vou comer bolo Comer bolo Isso Olha lá O cara ali Agora ele cai Agora ele cai Nossa Ele parou de andar Tomou uma Tomou uma Assustou Assustou Ficou abalado ali Ficou meio Mais obedeiros ali Deixa eu ver o que eu vou arrumar Olha lá Agora ele cai Agora ele cai Nossa Que isso Lagou foi tudo Ô meu Deus Pode lagar assim não o jogo Isso me deixa triste Deixa eu ver Olha lá Ele tá no outro lado Não é possível que ele vai me acertar aqui né Vou continuar aqui seguindo o bagulho Daqui a pouco ele tá com o Kamehamehameha Que me mata Olha lá O que ele tá planejando ali Eu não sei Os caras fumam maconha Só pode Ele tá longe Tá estourando tudo ali Enquanto isso O que ele tá fazendo hein velho Não tô entendendo Aí cheguei aqui Ele tá achando que ele Tá fugindo de mim Ele tá fazendo autos bug aí né Vou chegar lá Nossa Ele destruiu foi tudo aqui Pra eu não chegar lá ó Ele tá com medo de mim é Ô valeu pela flecha aí irmão Mais uma aí Isso valeu Mais uma Como não Mano você não pode fugir mais cara Você não pode mais fugir Você não tá entendendo aqui não né Tá vendo isso que acontece cara Vai ficar fazendo autos Autos mutretos aí Olha lá Só fica correndo Olha lá tem mais uma flecha pra mim Vem Aqui ó me acerta Boa Cadê Onde você jogou Isso valeu Peguei Mais uma Tô precisando de flecha cara Vai 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 Continua atacando aí vai Isso Vamos ver Opa Mais uma Isso é meu amigo Vou te devolver uma aí vai Ixi Você desviou Ih Botou bloquinho Que boy Que boy Agora vamos Vamos continuar aqui o rolê Ai vou tomar uma bundinha aqui Mas não dá nada não Ai Vai Boa Tá bom Preciso de mais bloco Porque Aqui tem alguns aqui né Vou tentar seguir Ah o cara aqui Ô louco Ô louco O cara veio O cara veio Ah não Ele O cara lagou Não valeu O cara deu uma lagada Do nada ele apareceu Do meu lado Filha da mãe Que otário Mas enfim pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o joinha aqui embaixo No vídeo Que ajuda demais mesmo Não entendi o que aconteceu Fui Bugado aí Não valeu isso Vocês viram que não valeu Então é isso Like favorito no vídeo Então se inscrevam no canal Se vocês ainda não estão inscritos E também não deixem de checar A descrição Aí embaixo Ok Então é isso Falou Até a próxima E fui seu lagado Cara